Mais uma novidade da MRV para São José do Rio Preto, é o Parque Rio Sela, onde você encontra apartamentos de 2, 4 sala cozinha, tem ainda apartamentos com quintal na parte térrea e ainda com muito aproveitamento para você curtir a sua família, os seus amigos, tem espaço fitness, gourmet, playground, tem ainda salão de festas, quadra gramada e o melhor de tudo, você vai conhecer o apartamento decorado aqui. E mais, tem subsídio do governo de até 42.200 e ainda você pode zerar a entrada. Então vem conhecer, vem aqui no plantão de vendas, ó, tá na Avenida Alberto Bechara Age 394, pertinho aqui do shopping Cidade Norte, onde você vai ter qualidade e você vai sair do aluguel. Vem conhecer esse lançamento da MRV.